Se você aí trabalha com joias em 3D ou se você tem vontade de trabalhar com joias em 3D, você vai se deparar com alguns momentos em que você vai precisar fazer alguns ajustes. Você vai precisar, em outras palavras, refazer um pouco do seu 3D. Pode ser que chegue um determinado momento na modelagem ou até depois do processo em que você se depare e fale, cara, isso aqui não tá bom, isso aqui precisa ser alterado no projeto. Então eu vou dar aqui pra você nesse vídeo 4 dicas pra você refazer essas alterações de uma forma mais rápida e se você, em outras palavras, seguir alguns procedimentos durante a sua modelagem, quando você precisar de refazer alguma coisa, se você tiver seguido esses procedimentos, você vai refazer essas coisas de forma mais rápida. Então vamos lá, primeira dica, guarde as etapas da sua modelagem. O que seria isso? No Rhinoceros, quando você tá modelando, normalmente você cria ali, por exemplo, antes de você criar o seu sólido no 3D, você cria ali primeiro curvas, depois você cria superfícies, pra depois dessa superfície ter uma espessura e ser um sólido. Então você vai tendo umas etapas ali. E às vezes dá muito mais trabalho você fazer uma curva do que criar o próprio sólido em si, né? O sólido, depois que a curva tá pronta, às vezes um simples comando ali, ele já cria o seu anelzinho lá inteiro e tal. Então é muito importante você guardar algumas dessas etapas. Pensa o seguinte, às vezes quando eu vou fazer um anel, por exemplo, eu tenho lá várias camadas no Rhinoceros, né? Você tem como organizar isso em camadas. Você consegue guardar nas camadas do Rhinoceros todos os objetos que você usou durante a sua modelagem. Então a modelagem do Rhinoceros, ela não é imediata. Não tem um botãozinho assim, fazer anel e ele brota um anel. Não, eu vou fazer um círculo, pra depois fazer uma sessão, pra depois executar um determinado comando e criar esse anel. Então, você guardar esse círculo e guardar essas sessões é muito importante. Então nas camadas lá do Rhinoceros, geralmente quando eu faço um anel, eu tenho lá curvas do aro, curvas do topo, curvas da cravação, curvas do corte, enfim. É legal você guardar isso, ok? Então quando você precisar de fazer uma alteração, ao invés de você pegar o seu sólido e alterar, você altera a sua curva, o que é muito mais fácil, pra depois criar o seu sólido de novo. A segunda dica é você guardar as versões do seu arquivo. Principalmente se você estiver fazendo 3D pra clientes, que não seja você mesmo, né? Pra você fazer clientes seus. Toda vez que ela pedir uma alteração ou que você mesmo fizer uma alteração, o que você faz? Ao invés de você abrir o seu arquivo do Rhinoceros e já sair fazendo a alteração, crie uma cópia desse arquivo primeiro, coloca lá versão 1 e salve essa cópia, ok? Separado, e aí sim você altera o seu arquivo original. Tem casos aí que você tem 5, 6 versões, às vezes, do arquivo. E é importante você guardar, porque às vezes chega lá na 6ª versão do arquivo, aí o cliente vira e fala, cara, aquilo que você fez na primeira peça, esse pedacinho aqui tava melhor. E aí você volta lá naquele primeiro arquivo, copia só aquele pedacinho que ficou legal e continua a sua modelagem, entende? Terceira dica também que ajuda nas modelagens pra refazer é você salvar cópias de algumas coisas. O que é salvar cópias? Mesmo você salvando as versões, às vezes dentro de cada versão, dentro do seu arquivo do Rhinoceros, seja interessante você salvar algumas cópias. Vou te dar uns exemplos. Às vezes você tem lá um anelzinho que vai ser todo cravado, ok? Então você fez o anel liso primeiro no Rhinoceros, pra depois você aplicar as caixinhas de cravação, que a gente chama, né? E fazer lá os furos e preparar a cravação. Então vamos supor que você fez um anelão grandão e você cravou ali, colocou as caixinhas, colocou lá 200 brilhantes, um anel grande, todo cravado de brilhante. Beleza, e aí você fura esse anel todo, né? Prepara toda a cravação lá e mostra isso pro cliente. O cliente vira e fala assim, cara, vamos colocar um brilhante maior. Aí você pensa, putz, eu já furei o anel todo. Então eu vou ter que voltar do zero, fazer o anel de novo, liso de novo, pra depois furar ele com um tamanho maior, né? De um furo maior, que seja, um brilhante maior. Preparar a cravação pro brilhante maior. Então se você tivesse guardado uma cópia desse anel liso, isso talvez teria acelerado também as suas alterações, ok? Então guardar algumas cópias é legal. Sempre guarda uma cópia, por exemplo, antes de fazer uma cravação, né? A peça lisa ali antes de fazer, porque pode precisar de alterar um brilhante, uma grifa. E aí se você não tiver guardado essa cópia, você vai ter mais retrabalho. Por exemplo, quando você vai colocar o escrito, né? Você tá lá fazendo uma aliança de casamento, você vai escrever o nome da pessoa. Então você faz a aliança toda e depois você escreve dentro dela. Então se a pessoa pedir, ah não, não gostei da fonte que você usou, não gostei desse escrito, faz o escrito de novo. Então só que a sua aliança já está lá no 3D, toda cortada, né? A modelagem no Rino, ela não é tão paramétrica assim, não é só alterar uma coisinha que ele já refaça tudo. Não, você tem que ter um pouco de retrabalho mesmo. Então se você guardar essas cópias desses objetos lisos, desses objetos inteiros, isso eu creio que vai acelerar as suas alterações também. A última dica, né? A quarta dica desse vídeo é você não unir as peças. O que isso quer dizer? Quando você faz um 3D que vai ser um 3D imprimível, é necessário que todos os objetos que você vai imprimir sejam sólidos, sejam objetos que são fechados, né? É um conjunto de superfícies fechadas. Então você tem lá, por exemplo, você tem o aro e você tem as grifas do aro. As grifas são um tanto de cilindrinhos, né? Em cima do seu anel. Então são sólidos separados, né? São sólidos que estão ali. O aro é um sólido e a sua grifa é um outro sólido. Então muitas pessoas às vezes fazem o 3D e eles fazem uma união desse sólido um com o outro. Quando você faz essa união, você dificulta um pouco a alteração. Você dificulta, por exemplo, se eu quero mudar só o tamanho da grifa. Se ela estivesse separada, eu deletava ela ali e colocava uma maior. Se ela está unida com a minha peça, fica mais difícil, porque eu não consigo mais apagar só a grifa. Eu apago, aí fica um furo na peça. Então, na impressão, não importa se estão unidos ou não. Ok? Então você pode fazer as coisas, os objetos entrarem um dentro do outro, não tem problema. Inclusive, é até recomendado você entrar um pouquinho o objeto um dentro do outro, para na hora que você for imprimir, não correr o risco deles não estarem se encostando. Ok? Mas não fazer uma união também vai acelerar as suas modelagens. Ok? Então não tem problema você fazer os objetos separados, desde que eles se impostem no 3D. Então é isso. Minha modelagem, eu trabalho aqui com o software Rhinoceros, que é o mais utilizado na Joy. Então, se você fizer tudo isso no Rhinoceros, tudo isso guardando as versões, as etapas, guardando aí cópias de alguns objetos, e também não unindo, às vezes, os sólidos, eu tenho certeza que as suas modificações, as suas alterações vão ser mais rápidas.